Chama pra dançar Final de semana tá chegando e eu não vou ficar sozinha Vou no embalo da galera Vou deixar tudo combinado, tudo esquematizado Sexta-feira me espera Eu quero sair pra dançar Se a festa me chama que eu vou Vou sair com os meus amigos Mas se rolar um amor eu tô Eu quero sair pra dançar Se a festa me chama que eu vou Vou sair com os meus amigos Mas se rolar um amor eu tô Chama pra dançar Aperta até soar Todo mundo tá querendo Hoje o bicho vai pegar Tô na balada só Agito o mão pra cima Solta o copo e entra no clima Que é hora de gritar Vem em mim sexta-feira E pra cantar comigo Os meus amigos Álvaro e Daniel Deixa pra nós Vem em mim sexta-feira Eu quero sair pra dançar Se a festa me chama que eu vou Vou sair com os meus amigos Mas se rolar um amor eu tô Eu quero sair pra dançar Se a festa me chama que eu vou Vou sair com os meus amigos Mas se rolar um amor eu tô Chama pra dançar Aperta até soar Todo mundo tá querendo Hoje o bicho vai pegar Tô na balada só Agito o mão pra cima Solta o copo e entra no clima Que é hora de gritar Chama pra dançar Aperta até soar Todo mundo tá querendo Hoje o bicho vai pegar Tô na balada só Agito o mão pra cima Solta o copo e entra no clima Que é hora de gritar Vem, vem! Chama pra dançar Aperta até soar Todo mundo tá querendo Hoje o bicho vai pegar Tô na balada só Agito o mão pra cima Solta o copo e entra no clima Que é hora de gritar Vem em mim sexta-feira Vem em mim sexta-feira Valeu! Isso é Fernanda, Liz, Álvaro e Daniel Vem em mim sexta-feira!